Que batalha foi essa? Que ainda nem acabou, o episódio começou de um jeito e terminou de outro e eu já não sei mais o que vai acontecer. Vem comigo comentar o segundo episódio dessa terceira parte de Bleach, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, o arco que eu não faço ideia do que vai acontecer e conto com sua ajuda aqui embaixo nos comentários, pra eu ir entendendo todos os detalhes que eu não entendi, que eu não percebi. E claro, também com o seu Bankai aqui nos comentários, pra eu saber que a gente deve continuar comentando o episódio, o episódio de Bleach em mais uma parte desse anime que eu tô adorando acompanhar. Lembrando você que ama o Bankai, Bleach e esses vídeos, essa estampa que eu estou utilizando, em camiseta com manga, sem manga, esta caneca maravilhosa, exclusiva, você encontra em loja.com.br, barra gabi, traço Xavier, pra assim como eu, você ficar devidamente uniformizado pra gente falar de Bleach aqui todas as semanas. Depois do vídeo, é só clicar no link da descrição ou digitar no seu navegador, como você preferir. Pois muito que bem, gente, eu tô atrasada, era pra eu trazer esses vídeos, eu sei que sai no sábado o anime, mas eu falei que ia trazer na terça, mas foi meu aniversário nessa semana, aí me confundi toda. Tô aqui na quarta das almas, tá? Mudamos o dia, excepcionalmente, pra comentar esse episódio, que foi basicamente o encontro do Rei Quincy e o Rabarro. Um Ichigo que acabou de chegar e parecia que ele tava indo bem, aí a gente fala, ah, tá, o cara não tá usando o poder roubado dele ainda. Pois é. Uma coisa que me deixou muito intrigada nesse episódio, já vou começar com esse elefante na sala, foi o Rei das Almas. Porque no final, no pás-crédito do episódio passado, o Yuha Barra comentou, assim como no começo deste, que ele é filho do Rei das Almas. Ele se considera filho, ou o Rei das Almas, o seu pai, porque ele seria pai de todas as existências? Ou tem alguma explicação mais específica pra isso? Porque ele se sente traído, uma vez que, sendo onisciente, sabendo de tudo que aconteceria no futuro, em todos os lados da história da existência, o Rei das Almas sabia também que os Quincy estavam fadados a serem aniquilados, diversas vezes, e ele jamais fazia qualquer coisa para impedir. E daí que Yuha Barra se sentiu traído pelo próprio pai, me expliquem se tem alguma coisa que eu tenha que entender sobre essa questão de pai e filho, tá? Se for spoiler, deixem pra depois, porque teve uma galera me dando spoiler que não era spoiler do poder da bancada do episódio passado. Acontece, mas tentem evitar. E daí que ele está ali tentando aniquilar o Rei das Almas, não só por vingança ter sido abandonado por essa existência, mas também porque, assim, ele acabaria com o equilíbrio entre os três mundos dos vivos, da Sociedade das Almas e o Ecomundo, e tudo isso seria aniquilado para que ele, Quincy, ou pelo menos dele, pudesse prevalecer. Assim é o raciocínio dele, beleza, mas como eu disse, eu tô com dúvida desse negócio de pai. E segunda coisa que a gente vê desde o começo dessa nova adaptação, desse novo arco que tá sendo animado de Bleach, e de novo, gente, pra quem não sabe, eu não li mangá, não vejo vídeo de explicação, não vejo spoiler, não entro no Reddit, no Twitter, eu não sei o que tá rolando, e a gente vê esses pedacinhos de braços, pernas, picotado, Rei das Almas, em tudo que é canto, e eu quero saber o que aconteceu com esse ser, porque ele tá lá cristalizado, sendo sugado, aproveitado, como o marco do equilíbrio dos mundos, mas igual um cotoquinho, porque acabaram com ele. O que aconteceu com ele, gente? Por que tiveram que picotar o cara? E pra onde que... Quer dizer, a gente já viu, né, que um lá tá com seus olhos, aí não sei quem tá com a tua mão, o que que foi acontecendo? A gente já vai entender o que rolou, essa existência que, se eu não me engano, no episódio, falou o nome, e era um nome difícil, que eu não pude assistir de novo, e eu não lembro como pronuncia, vai ser o novo desafio de pronúncia dessas semanas. Ainda acho que eles devem explicar um pouquinho mais sobre a história do Rei das Almas, pelo menos eu estou aqui com a minha curiosidade. Aí tá, a gente teve um episódio lindíssimo, aliás, trilha sonora perfeita. Depois que eu descobri na primeira parte, vocês me contaram, aliás, que o compositor é o mesmo que faz a trilha de Berserk, dos filmes, e eu tinha notado a semelhança, falei, nossa, gente, como lembra? Esses tons agudos, exatamente igual tivemos no começo desse episódio, igualzinho no eclipse de Berserk. Ah, é o mesmo compositor. Eu falei, ah, faz todo sentido. E ele brilhou mais uma vez, neste episódio aqui, tanto nas notas de tensão, enquanto o Ichigo ia chegando, enquanto o Rei dos Queens estava se aproximando do Rei das Almas, no início do conflito, até toda a batalha, como foi transcorrendo, seus altos e baixos, a parte musical foi impressionante. A animação não ficou pra trás, eu acho que foi tudo devidamente fluido. Eu gosto muito das escolhas e transições de cores em Bleach, mesmo quando eles colocam uma coisa mais monocromática, sempre tem um efeito psicológico, narrativo, que faz sentido com a cena. E o que a gente teve aqui de fluidez numa batalha, que, ok, tava desbalanceada, porque o cara, basicamente, e o Rabarra tava brincando. Bem, seja como for, o impacto na tela foi impressionante, como deveria ser. E serve pra gente que tá assistindo e pensar, tá, não acho que o Ichigo vai ganhar tão fácil, uma galera ali, pelo menos o Ichigo ainda tá vindo, ele ainda deve ter sua aparição, o episódio não vai acabar aqui, que se essa parte também não é a última, mas dá uma sensação de que ele vai conseguir segurar a situação um pouquinho melhor. E não, né? Chega lá o rei dos Quincy, o Rabarra diz, peraí, eu não tinha nem ativado meus olhos, meu All Might, agora tudo que você fizer, eu já sei que você vai fazer, e não só isso. Na real, isso acontece muito nesses planos megalomaníacos de vilões nas histórias, mas o seu All Might, a sua visão do futuro, meio que justifica um pouco mais explicitamente isso, no caso de Bleach, ele já sabia que o Ichigo era uma peça fundamental no plano dele para derrotar o rei das almas, porque por mais que ele tivesse colocado uma espada cruzando ali o tronco do rei das almas, ou do que sobrou do rei das almas naquele local, ele não tinha acabado ainda com ele, ele provocou tremores em todos os mundos, como a gente viu, mas para conseguir aniquilá-lo de vez, ele precisava de uma existência muito específica, que é justamente o Ichigo, que a gente foi juntando as partezinhas, e ele é tudo, ele é humano, ele é Shinigami, ele é Fullbringer, ele é Quincy, ele é Hollow, ele é tudo junto, e com essa nova força dele, ele acaba, ao encostar na espada cheia de força Quincy, ele recebe um boost de poder vinculado ao Quincy, portanto vinculado diretamente a Yuha Barra, que acaba o controlando, para que ele fizesse um corte totalmente ali mortal, pelo que a gente viu no Rei das Almas, ele, que tinha todas essas forças unidas no seu sangue, seria o único capaz, a única chave para conseguir colocar em prática, não apenas o extermínio da Sociedade das Almas, mas pelo visto de todo o mundo, e esse processo já começa a acontecer, a gente vê parte dele acontecendo, desde o primeiro golpe, do Yuha Barra no Rei das Almas, e ele parece que vai agora só se intensificar, eu imagino que exista uma forma de contornar isso, se não acabou com tudo, e o vilão venceu, não me parece que Bleach, é o tipo de história que vai terminar assim, até porque posso estar enganada, mas vi comentários soltos, de que não é a última parte, honestamente não pesquisei sobre, com medo de pegar spoilers, então a coisa ainda precisa continuar, mas como que eles vão, vou tentar aqui teorizar, não sei se eu tenho capacidade, como que ele vai conseguir, interromper esse processo de alguma maneira, o Rei das Almas não teria morrido ainda ali, ele estaria morrendo, mas não teria sido um processo completo, o próprio Itigo pode ser uma chave, para impedir esse processo, que ele acabou sendo o start, fico pensando assim, o próprio Itigo que tem sangue de todo mundo, ele também não tem uma ligação direta, ou muito forte com o próprio Rei das Almas, não sei porque do nada me cruzou a cabeça, que dele mesmo ser o novo cara, que vai ficar ali, como o equilíbrio dos mundos, faz sentido isso que eu falei, provavelmente não, ignorem, se foi uma coisa muito noob, por favor, deixem passar, cruzou a minha mente, não tem roteiro para isso, é apenas uma especulação, de que não faz ideia, do que vai acontecer, ainda há outros, que estão por exemplo, na própria Sociedade das Almas, que precisam ter algum papel, ou ficaremos focados, o tempo todo agora, apenas em, o Rabarra, o Rei das Almas falecido, o Itigo daí para frente, imagina que para a história conseguir, transcorrer, continuar correndo, por mais episódios, e que está segundo, o que eu vi solto por aí, mais alguma parte, precisamos de mais papéis atuantes, precisamos dissolver esses núcleos, temos um Aizen, que fica aparecendo, nos takes aleatórios, pós-créditos, desde a primeira parte, desse arco, que também não foi utilizado ainda, será que ele é uma chave, por exemplo, para ajudar a interromper, esse processo, como que esse cara, que consegue ver, tudo que vai acontecer, o Yuhabá, pode ser derrotado, como que você derrota, a total premonição, de futuro, se você for um cara, loucão, que não sabe o que vai fazer, será que as suas atitudes, não são programáveis, ou adivinháveis, existe isso, existe alguma situação paradoxal, que seja impossível de previsão, não sei, vamos aí descobrir, o que vai acontecer, esses comentários, foram mais de sensações, até porque eu sei, que você já deve ter visto, comentários de todo mundo, já reviram o episódio, já sabem o que vai acontecer, já estão no clima do próximo, mas eu tinha que vir aqui comentar, porque, vocês sabem, eu gosto de comentar, enquanto vocês continuarem, deixando bancar aqui embaixo, me ajudando a compreender, e voltando toda semana, eu continuo voltando também, nesse nosso pacto das almas, e se tudo der certo, terça-feira que vem, aí sim, a gente consolida, terça das almas, dá tempo de você assistir no fim de semana, não deu no sábado, não deu no domingo, digere a situação na segunda, e aí, na terça, eu venho, e a gente comenta, beleza? Espero vocês, em todas as próximas semanas, muito obrigada a você, que continua aqui neste canal, se inscreve se puder, o YouTube deixa, sua inscrição de fora, ou às vezes, você simplesmente, não tem muito hábito, hoje em dia, de se inscrever, mas se você se inscreve, você me ajuda, a gente começa a voltar o canal aqui para os eixos, e claro, redes sociais, estou sempre publicando por lá, se quiser me seguir, serão todos muitíssimo bem-vindos, e lembre, sua caneca, camiseta, peraí, está me atrapalhando a almofada, enfim, essas coisas exclusivas, só no link aqui embaixo, loja.com.br, e para vocês, em todos os próximos vídeos, tchau.